Olha aí, a liseira aí, ó, fazendo um off-road aqui no Piauí, Pedro II, Sertão do Piauí. Situação aí, ó. Eu comprei um Karu 3, um Karu 3, muito bom, só que eu tô surpreso, me surpreendendo com isso aqui, ó, com esse pneu. Sensacional, que é o original que vem aqui na BMW, que é o Anaki 3, ó. Me surpreendeu, cortando o terreno muito, muito bem. Isso aí. Temperatura 38 graus. Sensacional. Aqui é a adiação traseira aí, GoPro. Pro. Vamos lá. 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 Vamos lá.